Hoje galera, nós estamos fazendo sabe o que? É uma missão, meu irmão. Nós temos que ganhar dinheiro, tá ligado? Nós temos que ganhar dinheiro. Por que nós temos que ganhar dinheiro? Nós temos que comprar um helicóptero lá no Ferro Velho, tá ligado? E o helicóptero, pai, vale 15 milhões. Você acredita? 15 milhões no helicóptero. Se liga nessa motoca aqui, galera. Se liga nessa motoca aqui, ó. Eita, cara. Eu mesmo tô compartilhando. Isso aqui é uma motoca muito linda, pai. Cidade nenhuma no planeta Terra tem essa motoca aqui, tá ligado? Cidade nenhuma, pai. Cidade nenhuma. Então o seguinte é esse. O seguinte é esse. Vamos trocar de arma aqui. Bota a fivezinha e já vamos caçar meio de ganhar dinheiro, hein, galera? Deixa eu só passar o bisu pro cara aqui. Só passar o bisu pro cara aqui. Ô, chegado aí. O seguinte é esse, padre. Eu vou dar uma saída, tá ligado? Eu fico de olho na nossa comunidade aí, beleza? Qualquer coisa, qualquer coisa. Qualquer coisa, eu tô na área de derrubar a pente. É isso aí, padre. Fica de olho aí pra nós aí. Tamo junto. É, pra montar aqui na minha motocona aqui, padre, ó. É, mano. Se liga, galera. Se liga. Vou falar pro olheiro aqui. Vou falar pro olheiro aqui, ó. Ô, padrinho. O seguinte é esse, padre. O seguinte é esse. Eu vou dar uma trabalhada ali pra ganhar um dinheiro pra nós comprarmos o nosso sonhado helicóptero, tá ligado? Tu fala o seguinte, padre. Tu fica de olho aí. Qualquer coisa, tu passa o fax pra mim, tá ligado? É isso aí, pai. É isso aí. É muito compartilhamento, né? Qualquer coisa, tu passa o fax pra mim. Tamo junto, padre. Vamos lá nos ver aí, lá. Já deixei o recado aqui pra galera aqui, tá ligado? Fica de olho na comunidade. Já vou entrar, porque o meu negócio aqui é 30. Já vi um vacilão aqui. Já vi um vacilão aqui. O seguinte é esse, padre. O seguinte é esse. Que cordão é esse que tu tá usando aí, cara? Que cordão é esse aí? Pô, o cordão é mais da hora aí. O cordão é mó da hora, hein, padre? Tem a mãe de me emprestar ele não, pai? Tem a mãe de me emprestar ele não? Pô, o seguinte é esse. No sapato, no sapato, no sapato. Não corra, meu amigo. Se você correr, é pior. Faz o seguinte, no sapatinho pra esse cordãozinho de prato que você tem aí. É, eu quero só o cordão e um dinheirinho. Isso aí, isso aí. Rasga no sapato. Aqui tu não escuta, tu não ouve e tu não cheira. Suvaco no chão, a cobra caiu, tá ligado? Ó, rapaz aqui, maluco, ó. É, 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 pariu. Que telefone é esse daí, pai? Ah, malandro, que é malandro. Esse telefone aí vale mais do que a tua casa, padre. Não, o seguinte é esse. Tu tem como me emprestar? Tem como tu me emprestar? Que telefone aí, tem como? O seguinte é esse, no sapato. Desgraçaria me atirar, doida ali. Respeita a polícia, cara. Bora, passa rápido, passa rápido, que os homens vão vir. Passa rápido, rápido, rápido. Isso, isso, isso. Não é pra trás não, não é pra trás não. Rapaz, o cara aí é minha tirabina e vocês viram. E filho da jumenta, meu irmão. Rasga, rasga, rasga. Vamos lá nos amarelos, lá nos amarelos. Nosso negócio aqui é treta, é treta. Esse maluco aqui parece que lá nos amarelos. Ei, parede, tem gente lá, tem gente lá na comunidade, tem? Tem não, né? Tô sabendo que tem. Tu tá querendo mentir pra mim, doida? Me compra um bode, meu irmão. Rapaz, doida. Que gente é esse? Vamos lá nos amarelos, padrinho, tá ligado? Probando aqui. Essa motoca aqui é muito louca, doida. Que motoca miserável. Tão precisando comprar um helicópterozinho, viu, pai? É um milhão e setecentos mil. Eu não sei se ele é da morela ou se é dos rostos, tá ligado? Aí ele tá com a camisa um pouco roxa, eu não vou mexer, não. Vou encostar aqui, aqui. Essa comunidade aqui. E aí, minha filha, o seguinte é esse, padrinho. É, eu tô vendo que você precisa comprar um produtinho pra emagrecer, que minha filha tá um pouquinho gorda, né? É, pois é, tu não tem dinheiro pra comprar produto, mas tu tem dinheiro pra me emprestar, não tem não? Isso, eu sabia que você tinha dinheiro pra me emprestar. Eu tô precisando só, sabe de quanto? Duzentos dólares. Duzentos dólares e um cordãozinho. É, mas valeu. Tu tá aliso desse jeito, doido. Tu só tinha... Cento e sessenta e quatro dólares. É, irmão, doido. Vamos guardar essa moto aqui, galera. Vamos pegar o nosso bugzinho, tá ligado? Vou roubar essa mulher, não, porque eu não gosto de roubar a mulher. Vou guardar essa motoca. Ah, galera, eu vou mostrar a motoca pra vocês. Aí, ó, ó, ó. Belega na motoca, doido. Isso aqui é uma motoca. Vocês já viram essa motoca em alguma cidade por aí? Não viram, né? Porque não tem, padrinho. Só tem ela aqui, ó. Tem um símbolozão da MC aqui em cima, tá ligado? Gelote, meu irmão. Isso aqui é uma moto de responsa, viu? Só que como ela só tem um banco, eu tô precisando pegar o... o... o meu carrinho, tá ligado? Meu bugzinho. Já possui um veículo. Fora da garagem. Oxi. Onde foi que eu deixei meu bug mesmo? Não sei. Vou pegar outra moto minha, é o jeito. Com certeza. Deixa eu abrir conta de dinheiro pra mim. Eita, caralho, irmão. Não tá aí, né, motinho? Pior que eu não lembro onde foi que eu deixei meu bug, galera, agora, tá ligado? É, ué. Vou pegar outro carrinho aqui de boa. Guarda esse negócio aí, guarda esse negócio aí. Bora. Vou passar lá no banco. Pergunta isso aí. Bora, rapaz. Um rabo de arraia. Aqui, pai, aqui, pai. Isso aqui é uma máquina mortífera, meu irmão. Tu se liga? Dá um rabo de arraia aqui. Ai, eu quis fazer isso. Eu vou descer aqui, cara. Para ainda, para ainda. Descer aqui. Eu vou aqui no banco tirar um dinheiro, tá ligado? Porque eu tô liso, doido. Agora vamos fazer o seguinte, doido. Vamos lá pegar o nosso parceiro do... O nosso parceiro do crime, tá ligado? Prova aqui. Vamos lá falar com o nosso parceirinho ali, ó. Pá, só de boa. Quebra aqui, pá. Com o rabo de arraia. Eu quis fazer isso. Meu irmão. Você tá doido, cachoeira? Composta aqui. É, parceiro. E aí, padrinho. Como é que você tá, meu parceiro? Tu lembra daquele esqueminha? Ainda tá de pé aquele esquema? É, porra. Aquele lance. Pois é. Eu sei como é que é. Valeu, valeu. Eu vou lá, eu vou lá. Valeu, valeu. Tamo junto. Vou lá pegar o lance lá. Para ainda. Tem aquele velho cinto de segurança. Pá, tem um carrinho aqui, ó. Eu acho que tá aqui. Aqui, pá, de boa. Entra aí, meu filho, que hoje nós estamos meio agoniados pra trabalhar, tá ligado? É o creme, é nóis. Diz aí, como é que você tá? É, eu sei como é que a vida tá corrida, né? A vida tá dura. Pois é, é só pra tu não, pra mim também. Tá vendo esse carro aqui? Pode ter certeza que nós vamos ter coisa melhor que esse aqui, tá ligado? Então, bora embora. Para aí, deixa eu só... Para aí, meu filho. Deixa eu só ver o que é que essa mulher se ela pode me dar um pouco d'água aqui. É, dona Maria. Tem como você me dar um copo d'água aí? Pois é, que suvinidade é essa? Tô morrendo de sede aqui, pai. Tá não, né? O seguinte é isso. No sapato. No sapato, no sapato. Não cor, porque se você correr é pior, tá ligado? Eu não quero dar um tiro no meio do seu dedão, não. Tá entendendo? Então passa aí 150 dólares aí. É, valeu. Vai-se embora. Não olha pra trás, hein? Vai no sapatinho. Faz de conta que não aconteceu nada. É isso aí. Vai mexendo no telefone. Bora lá, meu filho. O negócio aqui tá... Tá ligado? Embora. Aê, 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 tem gente aqui, ó. Vamos vender pra ele aqui. E aê, meu filho. O seguinte é esse aqui, ó. Paradinha boinha aqui pra nós aqui, ó. Tá vendo? Naquele modelo. Sei que você vai gostar que você já tá puxando um laser aí. Cinco rela. Segura aí. Segura aí na mãozinha aí, ó. É, disfarçado. Teu amigo vai querer? Teu amigo? Pergunta pra ele aqui, parceiro. Quer comprar paradinha na minha mão aí, pô? Negocinho na minha mão, cara. Tu vai querer culpar, não? É, não, né? Tá safe. Depois tu compra. Bora, minha filha. Bora, cachorro. Os caras não quiseram... Oxi! Eita, caralho. Que foi isso? Vai tomar no meio do rabo, meu filho. Vamos só vender pra esses caras aqui aí, nós vamos dar uma viajada. Pera aí, né? E aí, parinha? Tá afim de comprar paradinha na minha mão? Dez conto. Eu te passo cinco parados. Dez. Dez reais só. É. Segura aí. Segura aí. Disfarçadamente. Disfarçadamente. E aí, parinha? Teu amigo aqui, malucão aqui, vai querer também? E aí, doido? Quer comprar paradinha na minha mão aí, pô? Tá com um telefonezão bonito aí, da hora aí, tá ligado? Quer não, né? Tá certo, tá certo. Depois... Depois eu te vendo. Depois eu te vendo. Bora lá pra frente lá, minha filha. Bora lá pra frente lá. Lá, lá na frente. Deve ter os caras que estão a ocupar, tá ligado? Ô, ô, mudinho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter que dar uma viajar, tá ligado? Pois é. Eu vou te deixar lá. Vou falar com esse maluco aqui do cara ainda. E aí, pai? Afim de ocupar o negócio na minha mão? Cupa na minha mão aí, pô. O negócio aí. Pá, não, né? O seguinte é esse. Passa esse celular aí. Passa, bora. Num sapato, num sapato. Passa esse sapato que você tá aí com ele no pé aí. Agora, meu parceiro. Isso. E não olha pra mim, não. Se você olhar pra mim, você já leva a tiro, hein? E aí, capo gato, capo gato, capo gato. Meu irmão, respeita a polícia, doido. Agora, minha filha. Não tem tempo pra perder, não. Oxi, mais dois maluco. Bem aqui, eu nem vi, olha. E aí, maluco, beleza. Como é que vocês estão, padrinho? O seguinte é esse, padrinho. Tudo bigodão aí, de camisa amarela. Tem um negócio aqui, três por dez. Vai querer, né? Isso aí, segura aí. Na umidade do lagarto aí. Isso, padrinho. E o amigo aqui vai querer também? Vai querer, chegado. É, eu tô vendo que tu já curte aí, não? Só que é o seguinte. O seguinte é esse. Eu passo na comunidade e você não tem ninguém. Segura aí, no sapato aí. O que tá acontecendo? Que lá que eu passo lá não tem ninguém na comunidade de você, meu filho? Tá acontecendo alguma coisa? Meu irmão. Isso aí, tamo junto, galera. Vamos embora. Ó, minha filha, eu vou te deixar lá onde teu irmão, tá ligado? Aí, eu vou ter que viajar pra me fazer um serviço fora. É muito perigoso. Eu não posso te levar. É, eu sei como é que é. Eu não posso te levar, não, tá ligado? Não, fica nos fralos. Fica nos fralos, minha filha. Respeite a polícia. Parem, deixa eu dar um rézinho aqui, pá, de boa. Vai aí, fica tomando de conta do nosso clube aí, tá ligado? É. É isso aí, tamo junto, tamo junto, minha filha, tamo junto. Bora. Simbora, galera. Agora nós vamos viajar, galera. Parem. Pegar aqui. A estradona do norte aqui, ó. Pá, de boa, ranagô, tá ligado? Parem. Aita, caralho. Vamos localizar. Pai, gente. Lá nos taxistas, pai. Olha a roupa que eu tô usando aqui, galera. Olha, se liga, se liga, se liga. Meu irmão, que roupa cachorro é essa, doido? Ué. Para ainda, deixa eu trocar de roupa aqui. Para ainda, galera. Que roupa miserável é essa daqui que eu tô usando. Irineu. Pá, chapeuzinho. Vamos, pá. É, pai. Oxente, já chapéu miserável é esse daqui, doido? Eu não quero esse chapéu aqui, não, doido. Valeu, valeu, Vinícius. Tamo junto. Será que o cara fechou, doido, esse carro aqui? Tá trancado, meu irmão. Vou puxar o outro carro, porque aquele daí não tá destravando, não. Tá ligado, doido? É. É, padre. Embora. Vamos atender o nosso cliente ali, né, filho? Pra cá. Já quebra aqui. Tô de taxista, hein, gai? Tô de taxista, hein? Vamos meter a louca aqui no Brasil charmoso, doido.